É isso aí pessoal, estamos aqui no centro da cidade de Vedejante, dia de feira, hoje está bonita a feira, está bacana, está inubuado, tem muitas frutas e verduras, tem caldo de cana e estamos felizes de estar aqui mais uma vez, mostrando que Vedejante está bonito, está bacana. Caldo de cana do pessoal aí, que está sempre aí nas feiras, tanto na feira de São Líder, na feira de Vedejante, e essa movimentação. E eu quero abraçar todos os amigos conterrâneos que estão longe da cidade e que estão podendo ver de longe aí a feira dessa cidade abençoada. Quanto é que é o seu Orlando? Seu Orlando, tudo bom? Seu Orlando é o mestre da rapadura, né, que sempre está nas moagens, todo ano a gente está filmando ele, tudo bom lá mesmo. Seu Orlando, e esse ano nós estamos sempre de novo nas moagens, né? Vai ter a moagem do Marotão, aqui no Riacho do Meio, vai ter também as moagens de seu Matias, também lá no São Guarquim, município de Salgueiro. É entre Salgueiro e Pernambuco, mas ainda tem o único enreio no município de Salgueiro que ainda faz a rapadura, que faz o mel. Oi, tudo jovem? Obrigado. Então, nós estamos juntos esse ano de 2023, se Deus quiser, aí nas moagens do Cana. É isso aí, o amigo Dida de Atenor, ô Dida, vem aqui, MotoTax, vamos conversar um pouquinho. O Dida é filho do seu Atenor, de Betta, João Rendo, vem aqui para nós bater um papo. Meu amigo Dida, como é que você está, tá bom? Ó, gente, ó, MotoTax, gente boa, e ele é meu parceiro aqui do canal, né? Verdade. Leve o seu Atenor para nós bater um papo lá numa live. Eu tenho aqui o filho de Roque, também. Eu tenho aqui, por favor. Eu tenho que logar aí, meu amigo. Filho, era para tu ter vídeo. O seu filho de Roque, é Antônio de Roque. Antônio de Roque também está aqui na feira de VD Jante hoje. E, seu Antônio, ó, em breve eu quero estar com mais um senhor, mas gravar um documentário. Quebrar o aparelho aí, Damião, hein? Vamos falar com o Damião. O Damião hoje, ele mora no Mamoeiro, vende carne lá para nós direto, e é gente boa. É, pois, eu ainda lembro do seu Roque aqui na feira de VD Jante, e aí, tá que saudável, né, rapaz? O seu Roque é um grande homem, trabalhou bastante, e muito conhecido, deixou muita amizade boa. Eu conheço o Tico de Roque também, nunca mais eu vi Tico, meu irmão. E o Cachula Tico, pois é. E, com certeza, trabalhamos juntos. O seu pai também conheceu meus avós, meus avós, meu bisavô lá no Limoeiro, né? Eu sou dos Camilos, forte, sempre forte. Eu fui aqui, seu de João Camilo, né? João Camilo, né? Então, meu bisavô João Camilo morou lá no Limoeiro, lembrando que Limoeiro é um e Mamoeiro é outro, né? E você, quem vem lá, não era no Limoeiro? Não, isso, é. Eu não sei se tem o meu avô, como se tem o seu pai, como se tem o meu irmão, como se tem o seu filho, Ana... Você quer ver o avô, o que é 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 o Caciano? Eu tenho também. O que é o avô, o Caciano, ele botava fogo nas fornadas, não sei ver. E a chuva está chegando, né? É isso aí, é o nosso meio de grande, é o nosso povo, é o nosso aqui. É verdade, irmão. Um forte abraço, velho. Dá para o senhor. O povo vai ver que ele está aparecendo lá, viu? E nós vamos fazer aquele vídeo bacana. Olha amanhã o bacana. Está certo. Vamos comer da semana. E hoje que eu vou passar o vídeo, amanhã tem a vista que vai vir. Vai dar para o povo, né? E aí, na bacana. Correia. Correia, correia, correia. Beleza. E aí, Rui Verdejante, agora eu vou entrar aqui na bodega do seu Mariano. Eu encomendei umas bananas para ele. Vamos pegar. Está o pessoal tudo aqui. Eita. Meu amigo. Seu Mariano. Eu vim buscar as bananas que eu encomendei. Eita bom. Deu quanto aqui? Aqui deu R$24,00. R$4,00. R$4,00 de banana por R$24,00 aqui na bodega do seu Mariano dos Alhos. É. Então, gente, eu me criei vendendo ele nessas feiras, vendendo aí na porta dos correios, vendendo trança de alhos. Vendendo no rombi da mão. É. Pois é. E da hoje estamos aqui. Graças a Deus. Pois é. Fazendo negócio, negociando. É, deixa eu apagar aqui a seu Mariano. Pois é. Estamos aqui. Com o filho aí, ó. Ele em trocadinho da hora. É. E estou aqui também com um amigo do Jatobá, que eu já encontrei com ele na feira hoje. Olha. Então, eu pego por aí agora. É. Agricultor. É. Dois. Quatorze. Vinte e quatro. Tapado. Tapado. Deu obrigado. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe nós todos. Eu vou botar aqui em cima do carro e eu vou botar aqui e eu vou falar com o seu Antenor. Tapado. 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 Tudo bom, irmão? Muito obrigado. Me dê licença aqui. Vou só falar com o seu Antenor. Tá certo. Antenor que era do Mamoeiro. Mandou o penteado aqui, já cortou o cabelo lá em palo, ficou bacana. E licença aqui, viu? Essa bodega aqui. Foi. 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 Seu Antenor. Estou aguardando a sua presença no sítio do Mamoeiro para nós fazer uma live. Bateu um papo lá. E nós tratamos de eu ir ontem. Mas ontem, Dida, meu, foi no Mamoeiro, foi no São Gregório e encontrou você no caminho que vinha para cá. Foi. Foi. Ontem. Chegou e ele me disse que eu estava certo de ir mais ele para lá e você vim me deixar. Que você se ofereceu. Foi. E tanto vim buscar que eu vim me deixar. Fica bom no domingo de tardezinha. Fica bem bom. Tardezinha, né? Aí eu falei, digo, não, para o Antônio não dar duas viagens, eu vou pagar a dívida para ele me deixar lá e você trazer. Aí liguei para você, não consegui, me botou a mensagem. Ele disse que a mensagem você vem receber já na parte da tarde. Foi. Aí quando deu 11 horas, eu disse, não, assim nós não vamos, porque pode nós não encontrar ele em casa. Exato. Né? Tá bom, senhor. Aí eu digo, eu vou falar para ele que eu tratei, mas são... Fica para o domingo de 4 da tarde, então, domingo agora. Se eu fizer, tá bom? Tá bom. Está fechado para domingo de 4 da tarde. Deu-lhe de saúde e aí eu também... Amém. Pode ir assuntando umas coisas boas para nós bater aquele papo bem gostoso lá. Mais história, tá bom. Tá bom. Falar sobre o Mamoeiro, falar sobre como eram as coisas de antigamente. Tá bem, tá legal. Então, gente, eu acabo de falar aqui com o nosso amigo, o senhor Antenor, Antenor de Betta. Moramos no Mamoeiro. Morou no Mamoeiro. 11 anos lá. E casou com a filha de João Eugênio. João Eugênio, com Betta. É, com Betta. Agora, João Eugênio sendo o quê? Primo de ritmo de minha avó, Rosa, a mãe de mãe. Então, os filhos dele, as filhas, são todos meus parentes, bem próximos. Betta, minha esposa, foi uma mulher muito querida lá no Mamoeiro, desde criança até quando nós temos lá. Ela foi muito querida, todo mundo mostrava dela. Com certeza. Graças a Deus. Ela faleceu em 2007. Ela não deixou de saber de intriga comigo. Graças a Deus. O senhor já voou naquela casa de farinha lá do meu avô também? Caralho e bom. Ai, gente, mais um operário que trabalhou na farinhada do meu avô. Se eu achar, muitas vezes eu lamento isso daí. Se eu adorio o meu quadro, o meu neném. Podia ter outros defeitos que eu não sei. Não conhecia eles com defeitos ruins, não. Mas, quando era no começo da semana, na terça-feira, que é o dia que vai mexer farinha, na segunda eu não torra farinha, só é na segunda. Eu era o torrador de farinha. Quando eu chegava lá, duas horas da manhã, eu abri a cancela, a cancela lá tinha, quando eu abria, fazia até lá, dá uma pancadinha. Aí, eles se acordavam lá na casa, eu vinha acender o cancadinho lá. Aí, dona neném dizia, então, esse senhor já chegou. Aí, o velho ia fazer o café. No primeiro dia da farinhada, ele assava a carne e o bolo de café ia me deixar lá. Agora, quando era na terça, na terça, eu comecei na quarta, na terça de noite, aí fazia os beijus. Aí, ela dizia, ó, senhor, eu tome o seu beiju, guarde, para comer de madrugada. Pronto, daquele dia em diante, todo dia tinha um beiju para comer de madrugada, quando chegava, nunca faltou. Carnaçada com beiju. É, podia chegar, as pessoas que chegassem lá de noite na casa de farinha dele, podia ser uma tapioquinha deste tamanho, mas todo mundo comia beiju, levava um beijuzinho para casa. Eles eram desse jeito. Uma fartura. Era uma fartura, era um casal bom. Eu lembro tanto que eles chegavam da roça, a ditadinha, faziam quatro horas, todo mundo fazia quatro horas naquele tempo. Os meninos vinham para casa e ele ficava na roça ainda. Quando chegava em casa, aí a velhinha dizia, mas Antônio, largam-se de quatro horas, os meninos vêm para casa e você fica na roça. Meu velho, você se acaba desse jeito. Ô, minha velha, eu estou aqui, estou bem. Dar um abraço na velha, dar um cheiro na velha. Era bacana ver esses dois. Pois é. Eu lembro muito. Porque a gente se recorda, né? Recorda, era gente boa. Veja o domingo também, não tenho queixa deles. Nós moramos em vizinhos ali, muitos termos, não tenho queixa deles, não. Aliás, da família de vocês ali, eu não tenho queixa, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, nós vamos relembrar tudo isso lá no Mamoeiro, se Deus quiser. Então, gente, as palestras boas, vocês vêm por aqui no canal Sertão Mamoeiro. Essa menina é a filha sua? É, é a Camila, minha filha. A tua mulher vem do lado de Penaforte, é? É, ela está aqui no carro. Vamos falar com ela? Eu estava conversando com a pessoa ontem, eu falando nessa vez que eu ia para lá ontem e não deu certo, aí a pessoa perguntou, a mulher dele é do lado de Jatombá. É do Ceará, de Penaforte. É o cara que vem de peixe. Eu disse, rapaz, eu não sei não, mas é bem capaz que seja do lado de cá. É de Penaforte. É, né? Está certo, tá bom. Se o senhor quiser falar com ela, eu vou sair aqui. Mas conheceu o velho do Estupiano? Tá bom. Aí, tudo bem, se o senhor quiser... Conheceu o velho do Estupiano? Não, conheci não. Eu... Você era adulta. É, agora, Quincas Supriano eu ainda alcancei, a época dele, mas... Tudo era temer. É, né? É. O senhor também é dos cavalos, né, seu... Puro. O senhor é Chico Moraes. Francisco Pires de Carvalho. Hum... O Antônio Supriano, esse Antônio Supriano aqui, o Antônio Zadio, é um velho cagado e com os filhos. O velho dizia, uma besta não para um cavalo mais. Onde que é seu Quincas Supriano? Dizia com o filho dele. Um aí é quando não para um cavalo mais ruim do que seu Quincas Supriano. Eita! E eu tenho a cara dele. Eu fui testemunho daquele cachorro, pra... Onde ele tava na polícia. Ah, muito bem. É, deixa ele ficar boas. O outro eu pra mentir. O senhor Chico Moraes, o... O pai do senhor também tinha engenho aqui na região? Não, não, não. Quem é que tinha engenho da família? Ah, tinha muito. Era muito, eu nem disse o nome, que eu não... Era muito, eu nem disse o nome, que eu não... Era muito, eu tinha que ter metido lá, tinha engenho, e era muita gente. Aquele tempo de muita gente que tinha, só que aqui, aqui ao redor dele já tinha setenta, setenta... Eu conheci Clementino lá. Ó, e o baixinho, Clementino, baixinho, tinha o Clementino Santos. Ah, o que eu conheci é Clementino Santos. Ah, sim. É o que morava ali, perto do caminho de Caipapena Porto. Ah, tudo quebrado. Era quebrado. É. Era... O baixinho era meu, tem segundo, Clementino Alves. Hum... O da volta é tudo dos meus parentes. E, por parte de minha mãe, que era filha do coronel Moraes. O coronel Moraes era daqui de Vigilante? Não, o coronel Moraes era de São José do Belmonte. Botaram até São José do Belmonte. A respeito dele, que era José. Mas ele morreu na Baré. Foi-se embora depois daí. Na Baré, Bahia. É, meu pai foi atrás mais de um seu firminho que tinha aí na Santa Cruz. Foram buscar os ossos dele enterrados na igreja do São José do Belmonte. No pé do Artar. Essa semana eu estou indo para Belmonte, para as pedras das festas. A festa das pedras do reino encantado. Ah, eu já fui lá também. Um tempo de minha esposa, nós andávamos muito. O senhor tem parente ali perto da Mariola? Não, ali perto da Lagoa da Estrema, né? Sim, tenho. Aqueles aninhos, aqueles aninhos, aqueles aninhos, aqueles aninhos, as pedras de Franco que moram no Juazeiro. Ah, pois é, meu primo. Quer dizer? Ele pide umas primas de pai. Certo. Porque o velho Franco arrumou um bocado de fim na Aveaninha. Não era a mulher dele, não, né? A mulher dele era outra. Mas ele tinha um xodal marravel, foi menino do diabo. É assim mesmo. Eu tinha muita vontade de um dia conversar mais com o senhor e hoje eu estou tendo essa oportunidade. Viu, seu Chico Moraes? Esse programa vai passar na televisão. O pessoal vai assistir em tudo quanto é lugar. No Brasil e no mundo. E outro dia eu quero marcar para nós esse réu de eu, o senhor, o seu antenor aqui. Mas nós bateu um papo aqui com o Ressa. Fala muito sobre o passado, como era verdejante antigamente. Ah, eu conheci em 47, era na pedra aí pura. Não tinha caça medicante. Eu vejo que você vende já de 50 mil para cá. Foi? Foi. E morava onde? De Salveiro para lá, em Goa Vista. Nós vinha para cá em 51. Pois nós morimos na Bahia. Quando nós vinhamos embora da Bahia em 57, vinha para o Santander morar, Marrolim de Barro, lá no Santander. De lá vinha para o Gua Vista. Eu tinha 12 anos quando eu vinha lá. Nunca, mas eu voltei lá. E é minha família. Eu vou fazer 90. Em novembro eu faço 90. Graças a Deus. Graças a Deus. De 33. É, 28 de novembro de 33 é a data do meu nome. De 39. Na mocidade do senhor tinha pouca tecnologia, não tinha as coisas que tem hoje. E a mulher era de 30, era mais velha do que o 3, mano. A minha é de 30. Pois é. Filho do Venomberto, se dera, tá boa. Se ela fosse viva, ia fazer 93. É, era. Agora no mês que ele, tá vindo para o dia 6. Oi, Díder. Oi, Díder. E aí, Díder. Tudo bem? É. E aí, Tony? Tá marcado para domingo à tarde, 4 horas da tarde, viu? Pronto. Tá bom? Tá certo. Eu quis casar na volta, na casa de Rio e O, com Clarice. E aí, eu andei pisando no pé do outro. Ela chamava muito mais nós aqui, na casa de farinha, aqui em Caetano Antônio, no Riachim. Caetano Antônio. Eu fazia, passava de mês farinhando. Tirava a minha mandioca, e quando acabava, ia tirar a mandioca dos outros de mês. Se eu fazia, desmanchava a sua mandioca. Chegava, o senhor disse, me compra a minha parte de compra. Eu guardava a minha meia e compara a maçã e guardava. Então, a minha esposa é neta de Caetano Antônio, do Riachim. Neta? É neta. Ela tá aí dentro do carro. Mas, me diga uma coisa, é filha de quem? Ela é filha de Dão de Nenelino. Dão casou com Maura. Maura sendo filha de... O Zé Lino era sanfoneiro. É. A Nenelino eu fui filho de Lino. Dancei muito, ele toca. Tinha um bocado de sanfoneiro. Tinha Belim. Eu danço. Dão, meu soco também tocava. Eu dançei muito aí de forte. No Riachim do Finado de Tenente. Que eles chamam o Riachim dos Bernados. Isso. Lá perto onde a mulher de Tachim morreu. Agora lá perto onde o Tachim mora. Quer dizer que o senhor já tava com a filha do Finado de Dão? Sim, senhor. Irmão de Belim. Isso aí morreu. Nós fizemos. Uma vez eu andei na casa do senhor, mas Belim, há muito tempo. Tachim chegou aqui onde eu tava assim e disse, Chico, você me arranjasse mil pontos. Eu lhe dou qualquer um daqueles garrotas. Ele tinha um bocado de garrota na roça de Arruda. Lá que era do porto do Vermino e o senhor Arruda tinha comprado lá perto da Iwenal. Um bicho a fumar, né? Ele dizia, eu lhe dou qualquer um garrota. Eu pava o dinheiro aí de quando foi de noite. Foi água bem cedo. Eu tava ganhando o garrota. Aí, criei, andei muito com ele aí botando pra um e pra um. Mas, Chico, como é que faz com o touro? Tô precisando. E eu achava bom que ia comer lá na roça. Mas que 100 mil reais era muito dinheiro. Na sua roça levava 5. Eu não sei se eram 100 contas, senhor Tenor. Não era mil reais, não. Pra mim era 100 contas. Não me lembro direito. Devia ser. Sim. E agora nós vamos falar um pouquinho aqui com o sargento Nicássio. Tudo bom, sargento? Como é que tá as coisas? Tá tudo bom mesmo? Tudo bom, sargento. Sargento, feira bonita hoje, né? Nosso verdejante. Nessa terra abençoada. Verdejante. Pois é, meu amigo. O programa do Repórter Matuto tá passando aí na televisão, passando em diversos lugares. E aí vamos mandar um alô hoje? Tô mandando um alô pra meu irmão do Paraná. Paraná. Fernando. Fernando, quem escuta sempre o seu programa lá. Alô, Fernando. Alô, os amigos aí do Paraná. E de todo o Brasil assistindo aí o programa do Sertão Mamoeira. Toda a família minha que tá lá no Paraná. Meus sobrinhos. Eu mandei esse alô pra eles. Pra nós é uma honra, meu amigo. Vitor, amigo, você se tornou cidadão aqui de Beleira. Cidadão, 45 anos que moro aqui. Muito bem. Então, você entrou na Polícia Militar em qual ano? Em 85. Eita, rapaz. Me aposentei, tô com 8 anos aposentado. Graças a Deus, graças a Deus. E tá tudo bom aqui. Graças a Deus nós estamos na luta aqui. Muito bem, meu amigo. Prazer mesmo você estar participando com a gente do programa de hoje. Valeu. Valeu, Micássio. Um abraço. Então, gente, a gente encontra os amigos, os parceiros. E assim vai. O Wilson, pensa. Olha o Wilson aqui. O Wilson. O Wilson, amigo. Rapaz. Bastão comida assada, pai. Ah, isso é grande, mano. Direto da roça. É por isso que você é forte. Fala um pouco só desses rapaz aí, esses conterrâneos nossos aí. Aqui é tudo. Os conterrâneos aqui praticamente todos foram embora. O trabalho do caldo, do paixão. Eu tive a sorte aqui pra São Paulo. Eles foram pro Rio de Janeiro, né? É. E hoje estamos aqui, graças a Deus, gerando seu próprio salário, né, pai? Ajudando aqui a nossa cidade. Entendeu? Alô, Nini. Alô. Alô, cara. Tá cedo, não? E a promoção aqui é boa, né, rapaz? A promoção aqui é boa aqui. O pastel é um copo de caldo, né? É. Não digaça aqui. É. Se tomar, pode... Se comprar um caldo, toma dez, né? O tanto que a barriga cabe. Você perde? Não diga, não diga, não diga. Tudo bom, né? Tem que fazer a barriga aqui. Tá cedo, né? Então, pessoal, nós estamos aqui, ó, com o seu João Pereira. Ele trabalhava no caminhão da prefeitura de Verdejante. Já tá aí se aproximando de cem anos. E é nosso amigo. O seu João Pereira, o senhor nasceu esse criouça aqui em Verdejante? Adoeci, 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 adoeci dos joelhos, os dois joelhos do velho. Eu sei. É o melhor andar com isso. É assim mesmo. Ô, seu João. Me casei aqui. Mas, quando eu me chamar, eu vou... Voltou pra minha terra. Onde é a terra do senhor? Belmonte. Já é o senhor de Belmonte. Terra boa. A terra da Pedra do Reino. Alô, pessoal de Belmonte. Eita, que coisa boa. Mas o senhor mora aqui em Verdejante há quantos anos? 65 anos. 65 anos. Eita, chegou aqui muito jovem ainda, né? Eu já tenho 65 anos. O senhor nasceu em qual ano, seu João? O senhor nasceu em qual ano? Em 1932. Em 1932. Ih, foi do tempo da seca. O ano da maior seca do sertão, né, seu João? Meu amigo. A feira tá boa, né? A feira tá boa. O que é que o senhor acha de Verdejante? Não, Verdejante não é mais Verdejante que era, não. Não. Verdejante hoje é uma cidade boa. É. É uma cidade, tem um prefeito muito bom. Foi quem fez Verdejante, foi Aroldo. Aham. Aroldo foi quem fez Verdejante. Todo canto tem um carro pra o povo. É uma pena, um homem daquele que sai, sair da prefeitura. Certo. Certo. O senhor trabalha no PIPA da prefeitura. É. Já trabalhei 27 anos. Nunca faltou água pra ninguém que eu botava. Certo. Quando não me dava a ordem de botar, eu ia pro minha flor. Muito bem, seu João. Eu lembro, eu era menino e o senhor carregando material no caminhão, depois no PIPA. Eu lembro muito daquela época. Ainda hoje tem um tanque, velho, lá, em frente da casa do meu avô Antônio Domingo. Foi o senhor que carregou o material pra fazer erro. Hoje eu tô na situação dessa, o Parri da Sardinha. Eu andei daqui para o Parri da Sardinha. Agora, o Jurei apresentou um negócio no Jurei. E hoje sou obrigado a andar com ele. Eu sei, seu João. É assim mesmo, mas é a vida, né, meu irmão? Pois é, muito obrigado. Eu que agradeço. Lembramos que quando eu trabalho em Belmonte, eu encontrei muito parente seu lá. Ah, lá tem. Naquela rua que você vai pro Carmo ali. Lá nas cabaças, tudo é parente. O senhor é a família dos Pereira, né? Conheço as cabaças. Conheço. As cabaças, sítio, barreiro, inveja, caneta. Conheço tudo ali. Lá tudo é a minha família. As cabaças. O senhor João Pereira, para nós é um prazer. É um prazer imenso. Minha família, na parte de meu pai, é dos Pereira e do Serra Tralhada. Os Pereira e do Pagueu? É do Pagueu. Serra Tralhada. O Pagueu, Betanha, tudo é parente. A parte de meu pai. Carnaúba da Penha. É da minha mãe. Certo. Pois é. Tá bom. Muito obrigado, seu João Pereira. Meu amigo. Seu Pedro. Eu tô aqui, seu Pedro. O velhinho aí. É. Ei, meu velho. Tudo vai falar com ele. Ei. Vamos falar com ele. Ele vai falar com você. Vai, João Pereira. Ele quer falar com você. Entra aí. Procurar como é que tá. Revejando. Revejando deve estar um gabão, uma feira boa. Tudo e tudo tem aqui em Revejando. E não é mesmo? Não. Tudo tem. E a feira, cada dia que passa... A feira tá bonita, não é? Tá linda. Ô, Tachicha. É, Tachicha. Vem aqui pro favor, meu amigo. Vamos falar com o Tachicha agora. Ei, rapaz. Você, tá bom? Quem foi? Nunca mais reuni. Vamos dar mais da areia. Aí, pronto. Fica aí, Tony. Tudo bom? Tudo bom, Tachicha. Tachicha, fala um pouco aí sobre a nossa região. Aí fala bem. Falar da nossa região é importante falar. Fale sobre Malhada da Areia pra nós aí. Malhada da Areia dá aquela história. Olha, visita do que se acabe. Visita do que se acabe. Porque tá faltando muita coisa. Sim. Assistência. Assistência técnica, assistência social. Bem de tudo. A saúde. A saúde não vai muito boa. Porque tá faltando muito tipo de coisa lá dentro. Mas aquela história, tudo pode ser resolvido. Certo. Bem de tudo, Amadari. Gosto, Amadari. Até por vento, hein? O Tachicha, fale sobre as visitas de Feu Damião em Malhada da Areia. Você lembra dessa época? Eu era garoto jovem, ele dormia lá em casa, né? Dormia na casa da minha mãe. Sim. A cama que ele dormia, no outro dia, amanhecia do mesmo jeito, arrumadinha, do mesmo jeito. O Tachicha, vamos falar também um pouco sobre teus pais, né? Dona Fiana e Quincas Supriano, né? Uma pessoa que deu muita vantagem ali dentro, principalmente na época de emprego. Porque ninguém tinha emprego. Ele vivia simplesmente na moagem, moria em Malhada da Areia e moria em Riacho do Meio. E naquele tempo o pessoal trabalhava. Hoje não, vegeta. Entendeu? Hoje a vida tá difícil, aquela história. Hoje só pensam em prefeitura, emprego de prefeitura. E prefeitura só tem uma coisa a dar. É esperança. É, né? Muito bem. O Tachicha, quantos doutor tem na sua família? Tem Aires, tem Antônio, Minha Zé Alves. Porque no caso do doutor é aquilo que se diz termina em medicina, né? Mas nem tudo. Termina em medicina. Uma odontologia, outra adronomia, outra economia. Outro, contabilidade. Graças a Deus, uma família que foram unida. E deram uma boa motivação pra família. E hoje eu agradeço muito a Deus que eu tá vivo ainda. Eu tô com 71 anos. Sim. Tenho cinco filhos. Quatro mulheres e um homem. Tem um que é inicial em Natal. Tem a outra que é formada em Direito, que mora em Natal. Tem a outra que trabalha como veterinária em Natal. Tem duas que moram em Petrolina e a outra que tá morando comigo. Uma faz fisiologia, termina para o ano. É. Mas aquela história, a força de vontade faz com que cobre o defeito, né? É verdade. Eu tinha vontade de fazer essa gravação com você pra saber um pouco mais sobre Malhar da Areia. Sobre a casa mais antiga de Malhar da Areia. A casa mais antiga de Malhar da Areia chamava-se o Casarão. Era o Casarão que foi construído há muito tempo. Quando eu existia de criança já existia. Hoje não existe mais. Foi uma casa que tinha sobrado. Era uma casa que tinha vários quartos. Foi utilizado sempre por minha mãe. Naquela época ela plantava muito algodão. Sim. E guardava lá. Mas hoje a coisa mudou. Hoje não se guarda mais a penetratura de antigamente. Hoje é só pra destruir. Isso é um documentário simples e popular que nós estamos fazendo hoje aqui na Feira de Verdejanto. E é uma honra a gente estar com você aqui hoje e com os amigos todos, né? Por incrível que pareça, desde o tempo que eu sou menino, que eu vejo você na Feira de Verdejanto toda segunda, rapaz. É aquela história, é um lugar, pra mim é um lugar importante porque foi aqui que eu nasci, me criei, né? Eu nasci em Maradaria, mas me criei aqui em Verdejanto, tinha muita amizade. Por onde eu ando, graças a Deus, só faço amizade. E hoje eu me sinto bem. Eu venho aqui, eu vim pegar minha filha, que vem aqui de manhã, mas eu vou daqui a pouco voltar, que eu tenho que cuidar na vida. É verdade, meu irmão. Um forte abraço, obrigado pela participação. Muito obrigado, digo eu. Você é uma pessoa que trouxe a cultura pra Verdejanto. Isso é cultura. As suas informações, as suas determinações fazem que eles vejam as portas presidências. E isso é o que eu quero, junto a mim, eu tô numa idade que já tá ultrapassando o limite, 71 anos, mas pra mim não existe idade, existe falta de capacidade. Muito bem. Obrigado, Taxi. Um forte abraço, meu irmão. Bom trabalho pra você. Obrigado. Obrigado. É isso aí, meus amigos. Continuamos aqui na feira de Verdejanto. É o dia da feira. É isso aí, meu irmão. Daqui a pouco eu vou estar aí na bodega de seu Mariano. E a gente vai estar batendo aquele papo legal com os amigos. É o dia da feira de Verdejanto. Vamos lá pra lá. Tudo bom? Vamos lá. Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não 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 Não, não, não